Fala galera, beleza? Eu sou o Alês, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e bora conferir o patch notes do Global, bora fingir que a gente não sabe que o Homem tá chegando. E cara, duas horas só de manutenção, lembrando que no JP era duas horas também, mas aí eles adiaram, então foi três horas de manutenção no Global, então tem chance disso acontecer aqui no Global, tá? Mas enfim, a manutenção vai ser dia 27 do 5, às 22, vai terminar dia 28 do 5, às meia-noite, completando duas horinhas aí. E esse pá dos diamantes pra gente, tá? Só de manutenção. O Homem, tem muita coisa legal também nessa TT, tá galera? Vamos continuar aqui. Além do Scano Boladão, pra quem não tá ligado, ele é o R e verde, tá? Tem graça e tudo mais, já fiz vídeo testando e tudo mais. Dá uma olhadinha aqui no card, tem todos os vídeos aí testando o Scano no PVP, nas feras, tá bem da hora. Temos aqui, capítulo novo, sim, então você vai pegar 30 diamantes ali do capítulo 29. E cara, dizem que esse capítulo aqui tá bem legal, acho que eu vou até fazer com vocês em live, aqui no Global, tá? E, skins do Scano, artefato novo. Basicamente, esse conteúdo de artefato é pra PVP, tá? Que aumenta o atributo de defesa dos aliados humanos em tantos porcentos, se seus PV restantes forem mais de 50%. Se o PV estiver abaixo, os atributos de ataque aumentam em tantos porcentos, né? Então, ambos é 5% que vai aumentar se tiver maximizado, tá bom? Então, duas relíquias novas, uma do Meliodas... Eu testei, tá? No rato, eu vou até postar pra vocês amanhã, mas enfim. Em PVE, aumenta o atributo de ataque do herói em 5% por vez, até o máximo de 25%, sendo que um aliado usar uma habilidade de alvo único. Ele vai remover um debuff de cada aliado quando o herói usar uma habilidade em área. Só funciona no PVE. A relíquia é da Deryl, bora lá. Aumenta o PV em 5% por 3 rodadas, cada vez que o herói usar uma habilidade. Limite de 3 vezes. Quando esse efeito atingir o máximo de acúmulos, a chance de crítico aumenta em 20% e o dano crítico em 80% por 2 rodadas. Basicamente, é uma relíquia pra GB, tá, galera? Ali, Guild Boys, principalmente pra galera que pontua pra classificação e tudo mais, beleza? Enfim, lojinha, padrão, né? Sem novidades aqui. Temos aqui, na próxima semana, o Keyla que vai voltar com o GB. Pacote pra quem é P2W, que safado! Já vamos fazer esse cumprinho de vocês aí, vejam os pacotes que vocês querem e vão ser felizes. Cara, haja pacote pra P2W safado, hein? Agora, a parte que o Free to Play sorri, né? 300 diamantes dividido aí em 28 vezes, sem juros no carnê, tá bom? É só basicamente logar todo dia no game que você vai ter acesso aí a essa recompensa. Muito bom! Além disso, dos diamantes, vai ter esses tickets que é do evento da Jumper Box, que eu já vou mostrar pra vocês o que é, tá bom? Mas é um evento bem legal, cara. A que sabe aquele banner antigo, que dava o Scanner The One Base? Pois é, foi substituído por isso aqui. Olha só, você vai ter a chance de pegar o Scanner Ultimate, a Elisa de Luz ou o Medidark, lendários como Margareth e Meliudas Lost Vane. Amanhã vai sair um vídeo de quem você deve priorizar, cara. E já sabe, né? Se inscreve, deixa aquele like pra você não perder nenhum vídeo. Olha a pull desse banner, mano. Isso tá muito bom, mano. Na moral mesmo. Olha só isso. Tá sensacional. Continuando. Temos um painel com um multi do Scanner, mais tickets vermelho, SA, pingente, martelo, bigorna, pingente UR. Só que tá dando três pingentes, tá? Isso é muito legal. O Scanner é um personagem UR, então vai comer muito pingente da gente. Isso é muito bom. Então, evento da Jumper Box. Lembrando que esse evento vai ter parte 1 e parte 2. Vou falar só da parte 1, mas saiba que na parte 2 vai dar outros personagens de graça. Enfim, tá bem legal também, tá? O que é mais legal desse evento, galera, é que ele vai te dar três personagens de graça e também quatro equipamentos. Dois SR maximizados até o talo e dois SSRs maximizados. Isso só na parte 1. Na parte 2 vai ter também, tá? Muito bom mesmo. Continuando. O Buff da Chama Eterna. Enfim, aqueles negócios que a gente já sabe. Aqueles Buffs em padrão ali de patrulha. Vai ter Buff do Forte Sogris. Vai ter Buff ali pra você conseguir itens adicionais. Enfim, nível 3 e nível 4 vão ser importantes até ali pro farm de SA. Então já fica ligado, beleza? Fica ligado. Aproveita a parte 1 com sabedoria. Mas fique ligado pra parte 2. Parte 3 e 4, na verdade, desse evento aqui. Ok? Eventozinho de bingo. Bem legal também. Esses itens aqui você vai conseguir pegar. Tem mobília. Tem conjunto de artefato. Tem SA. Tem pingente. Muito bom. E tem um novo Boyz. De evento Cat. Eu vi que vocês estavam sendo safadinhos nos comentários aí, hein, gente? Por causa que eu tava falando. Né? O Boyz te passa o Cat muito rápido, né? Vocês são tudo mente poluída, cara. Que isso? Até mulher no meio falando. Vendo com seguras intenções, hein? Que feio. Continuando. Se você fizer ele 35 vezes, você vai ganhar tickets, pingente, SA, mobília e 20 diamantes. E esse ticket verde é da parte 2 já. Então é muito importante você fazer, tá bom? Essa aqui é a lojinha dele. É uma loja bem devagar. Não é uma lojinha legal não, tá bom? Ela é bem meh, mas faça. Né? Já tem que fazer por causa dos diamantes? Pois é. Faça um esforço e faça tudo. Hero Arena temporada 7. Escanon vai tá bufado. Padrão. Tá bem difícil, viu? Eu vou ver se eu vou fazer começando em segundo, porque não tá fácil mesmo. Tá complicado, meus manos. Mas enfim, vamos lá. Padrãozinho. Isso aqui também tá padrão. Isso aqui é a lojinha. Sem novidades aqui. Forte Soglis. A masmorra de evento do Forte Soglis, tá? Vai te dar 2 diamantes por dia. Pelo menos aí até a primeira semana vai dar, né? Agora vai ficar até 2, 3 semanas, só Deus sabe. Possivelmente esse item vai ser substituído por algum outro. Martelo, SA, esse tipo de coisa no futuro próximo. Mas bora aproveitar. Tem que fazer todo dia, hein? Não vacilem, galera. Evento de Payback. Em resumo. Gastou 900 diamantes, sumonando, comprando skin, não importa. Você vai pegar esses itens aqui. Tá? Bem legal. É legal que vai dar pra você, tipo, sumonando, escanou. Aí caso você pegou e quiser parar, né? Você vai poder continuar ali na parte 2. No personagem de parte 2. Aí você vai acabar concluindo isso aqui, tá? Muito bom. As mobílias que eles vão dar aí. Beleza? Legal. Lojinha do King. Temos umas novidades na lojinha do King que eu vou falar pra vocês. Que é essa parte que é a novidade, ó. Na minha opinião, não vale a pena, mas... Se você quiser ver tudo isso aqui que eu tô falando pra você. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card pra você. Eu mostrei tudo como chegou lá no JP. Mostrei todos os eventos. Então, tá aqui no card se você quiser ver na íntegra, dentro do jogo. Tá bom? Temos os eventos de poderes padrão. Duas vezes bilhetes ali na patrulha. Aumento na taxa de... Na hora de melhorar o herói. Na hora de reciclar o equipamento. Gravação da Mery vai estar com desconto. Bem legal. É o evento da Bag. Em resumo, você vai ganhar umas três dessa aqui de graça. E as outras só comprando, tá bom? E aí, você pode ter chance de pegar esses packs. Eu peguei 25 diamantes na conta do açúcar. Dei muita sorte, mas... Isso aí, né? É sorte, meus jovens. Vai ter um evento ali de recompensa dos anúncios. Tanto do Forte Sogros, de três. Vai pra cinco. Então, você aumenta suas chances de pegar diamante. E também no sorteio grátis ali, galera. Quando você vai roletar e pegar uma moedinha de prata, sabe? Agora você vai pegar duas. Passe do Hulk. Cara, é uma... Isso aqui é uma coisa bem legal, tá? Esse passe do Hulk. Principalmente se você compra. Olha só. Além da skin do Arthur, que vão dar de graça. Beleza? Isso aqui padrão, né? Vai ter agora tipo uma... Meio que uma nova lojinha. Com esses itens aqui. Mas não é nem isso que é o principal, não. O legal é a parte paga, cara. Sim, infelizmente a parte paga é legal. Olha só. Basicamente, agora em todo o Hulk Pass, eles vão te dar um equipamento completo. Maximizado. Sabe aqueles bergaminhos do equipamento roletado, bonitinho, até o talo? Pois é. Então, isso aí. Vai dar uma vantagem pra galera muito absurda. Você que tá completando boxe ali atrás de CC Box. Cara, isso aqui é sensacional. É, deu até vontade de comprar. Olha, que eu nem sou peito em não. Mas só o fato disso aqui ser roletado, bonitinho. É punk, galera. Mas continuando. Evento de batalha. Dois diamantes de vigor. Tô precisando. Que bom. E vai ter algumas melhorias. Mesma coisa no card pra você, meu jovem. Eu fiz vídeo sobre as melhorias também. Nesse mesmo vídeo onde eu mostro os eventos. É só dar uma olhadinha lá que eu mostro na íntegra como tá. Eles mudaram um pouco o lobby. As missões diárias. Além das diárias, agora temos também as missões semanais. Que são bem legais. Basicamente, a gente tá ganhando dois diamantes a mais do que a gente ganhava antigamente. Beleza? Eu queria muito. Eu queria ver como é que vai ser quando rolar aqueles buffs nas diárias. Sabe? Se vai realmente. Vai. O buff tanto na missão diária quanto na semanal. Enfim. Tá bem da hora. Eu já fiz um videozinho. Mas possivelmente no global vou fazer outro. Mostrando pra vocês tudinho e tudo mais. Enfim. Vai ter reorganização das recompensas do check-in. Agora você vai ganhar um Meliodas Dark, cara. De graça. Só de iniciar o game. E além dele, você ainda vai ganhar 100 diamantes. Tirando o Gol, tem o que você já ganhava, tá? Muito legal, cara. Muito legal. Você vai ganhar também aqui um ticket. E você pode escolher um desses personagens aqui. Um desses festivais. Que isso, cara? A gente também tá muito legal, velho. Muito legal mesmo. Teve uma reorganização do menu das lojas. Agora ele tá assim. Eu fiz. Também tá naquele vídeo, tá? Mas enfim, tá bem mais organizado. Eu gostei. Como eles fizeram. Ficou da hora. Ficou maneiro. Fizeram uma parte das moedas UR que eu achei bem mer. Mas tá aí também. Se você for feitinho e zaço, né? Aqui. Do Boys. Do Rei Demônio. Em resumo. Eles deram uma diminuída nos capítulos ali. Pra você ter acesso a esse conteúdo. Que é legal. E também eles basicamente skipam agora as animações do Hawkezinho. Pra ficar mais rápido. Ok? Redução da dificuldade na partida de mata-mata. Tanto o Melbote quanto o original. Isso aqui, cara. Não faz muita diferença pros endgame. É, na verdade, pra quase ninguém. Tá? Aumentaram os espaços aqui. De 99 daqueles itens. Dos cristais de memória das raças, sabe? De 99 pra 999. Isso aqui é bem legal. Reorganização do Hawk Pass. Que eles também tiraram as missões diárias. Agora só temos missões semanais no Hawk Pass. Também é legal. Eu achei uma coisa boa. E em resumo. É isso. Eu vou mostrar também o banner pra vocês, tá? Pra você que não tá ligado. Isso aqui na loja de diamantes. Ok? A Skadi foi pra esse banner. Das raças 2, se eu não me engano, né? E a roupinha do Golter agora foi pra lojinha. Se você não acabou metendo o louco. E não fez ali o... O payback do Golter, né? De pegar 900 diamantes. Com a adição das tarefas semanais, o limite de tentativas do Batalha do Rei Demônio será... Olha só. Olha só que da hora. Vou fazer um vídeo amanhã. Mas eu vou logo dar uma calca aqui pra vocês. Amanhã, como o Rei Demônio vai ser adicionado nas tarefas semanais, ele vai ter um rework. Então dá pra gente pegar drop em dobro. Isso aqui é muito legal. Amanhã vai sair um videozinho pra vocês bolarem. Bom, beleza. E é isso, meus manos, tá? É isso aí. Só coisa boa. Muita coisa legal. Muito item. Muito diamante. Cara, esse aniversário tá muito bom. Beleza? Continuando aqui. Esse aqui é o banner do Scanor, pra você que não viu, tá? O banner tá legal. Amanhã vai sair, vale a pena não sumonar, como equipar o Scanor, tudo mais, meus manos. Daquele jeito pra vocês. É isso, tá? Muito obrigado por assistir. Se inscrevam no canal, deixem aquele like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Um grande abraço pra vocês. Muita boa sorte amanhã. E até o próximo vídeo. Fui!